Agora ele vai vir. Você, irmão! Você mesmo! Segura isso aqui! É você, irmão! Você! Você vai pagar meu mini quadriciclo hoje! Porque ele tá pronto, irmão! Ele tá aí sem dinheiro na piscina. O quê?! Não, não, você vai pagar. Você vai ter que... Baixa a TPM, baixa a chorela. É isso. Foi você que caiu no quadriciclo ou foi você? Ele caiu na boca. Você caiu na boca? Fala você! Vem cá! Vem cá! É, mano! Tudo a gente resolve hoje judicialmente, entendeu? De acordo com a Lei Federal 825, da Resolução 12, pode pesquisar aí. Quando a gente pega o emprestado e acaba quebrando, a Lei fala que a a responsabilidade é do proprietário. Ai, oi! Você não deveria ter emprestado pra mim, pois eu não tenho habilitação de quadriciclo. Ou seja, você pegou escondido, eu não dei permissão, você pulou na piscina, falou e caiu. Eu não peguei escondido. Você pegou e pulou. Você para de me cortar? Isso é um crime também, você corta as pessoas. É o crime, explain! Durante a Resolução 1988, ó, foi criada em 1988 essa lei, artigo 13 do capítulo 4, você tem que me pagar uma indenização porque eu caí com o seu quadriciclo, cujo eu não tenho habilitação, entendeu? E eu me machuquei na piscina com o seu quadriciclo que devia estar sem a chave, porque você é irresponsabilidade. Poxa! Então você me paga. Não, agora... Verdade! A lei 452 da... o artigo... Renato inventou essa lei, tá dizendo que provavelmente eu devo te dever alguma grana. Mas... Ai, sabe o que você faz? Pensa a grana, hein? Já paga o quadriciclo, eu não vou querer não. Nossa! Rapaziada, pra você que quer de paraquedas nesse vídeo, não tá entendendo nada, hoje o meu quadriciclo, o meu minizinho quadriciclo ficou pronto hoje. Acabei de receber a mensagem do mecânico lá, do Mitico, e velho, ele ficou pronto agora, tá ligado? Eu vou lá buscar aquele lá comigo? Uhum! Pra apagar, né? É, já vai apagar, vai apagar o cartão Black. Mas é o seguinte, pra você que não viu nada, não entendeu, não tá sabendo da situação, editor, coloca aí uma take, coloca uma take aí do Renato pulando na piscina, mano, com o meu mini quadriciclo, velho. Na moral, dá uma dó. Olha aí. Ai! Corta! 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 Corta, velho! Já era! Já era! Corta o meu, velho! Puta, Renato! Mano, na moral, velho, eu não acreditei que ele fez isso, eu não acreditei que ele teve a coragem de fazer isso. Ô, tinha tanta água do motor! Olha aí! Vem, Jock! Vem aí, você vai ver o que vai acontecer. Vamos ver. Nossa! Não, não tá saindo nem por baixo, tá saindo pela tampa! Olha! Tá aberto! Caraca! Isso eu nunca vi na minha vida fazer isso! Tira a mão! Isso aqui! Tira a mão! Tira a mão! Ai, vomitou! Que dano! Olha isso aqui, cara! Isso eu nunca vi na minha vida fazer isso! É a primeira vez que eu vi! Mano, do céu! A água tá saindo pra trás, viado! Nossa! Saiu pelo negócio de tirar... colocar o óleo... Tô ao contrário! Tô ao contrário! Caramba, mano! Tiago, mano, o Renato acabou com o meu mini quadro. Acabou? Não, viado, ideia! Renato, do céu! Tinha tanta água no motor! Tanta! No dia que eu levei lá, o humedinho que ele tirou os parafusinhos... Vamos lá! Vamos! É agora! Vai lá, vamos lá! Você quer realmente? Você vai pagar! Você não tem tanto castor de rio! Então bora! Bora aí, irmão! Nossa, mano! No artigo 285 do Renato Garcia, eu posso pegar as coisas dele, estragar, jogar na piscina e eu não vou pagar! Mano, tô aqui com a caminhonete do meu pai pra poder resolver a situação do mini quadriciclo e tá ficando com a minha Land Rover. Então, mano, vou abrir a capota, vou jogar uma mini quadriciclo aqui de cima! Ih, velho! Partiu! Andar de mini quadriciclo porque, velho, faz tanto tempo que eu não ando! Mano, vamos nessa! Bora! Ai, bora, pai! Vou pegar o arzinho pra nós! Partiu! Oi, amor, eu tô chegando, tá? Ah, fácil! Tchau! 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 Sério! Tchau, velho e aí eu te amo! Eu tava assim, ó! Deixa dir que eu botei a mão, viado! Sério? Ai! Ai, o pinto! Mano, é muito dramático, viado! É, é muito dramático, é, muito dramático! Pô, mas do um acidente, pro que declara em cima! Deve, porque eu só dei uma freadinha na areia ainda! Não! É, muito dramático! Bora! Meus amigos, cheguei aqui! Aqui está meu mini quadriciclo. Como que eu ligo aqui? Não, mas pode ligar mesmo? Vai, minha mini moto aí, pronta O Renato joga todas as coisas na piscina Eu joguei as suas, mano A sua vem sem querer, a minha joguei Mentiroso, caramba Vamos ver Não tá ligando não, Mentico Tem que ligar o TOS TOP O TOS TOP é o contrário? Não, para, Mentico É a portada Não é Para, Obstigam Aê Tá acertado Viu, reclamou Não é que eu vi, não acreditei Não é que eu vi, não acreditei Só o cano Ah não, bota os camamentos aí Tem que esperar a esquina da cabra Não é que tá com água Tá com água? Tá com água? Tá com água É? É sério? Tá com água? Não é suficiente Certo O que é isso? O que é isso? Isso tudo é bom. Tá, chega. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. 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 Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Mano, na moral, me diverti demais, mano. Não, fala aqui não. O dia que você joga no Mini Guazinago de novo, eu vou te dar um tapa na tua cara. Tá, tá, tá. Então vem, pai. Que deu, vai. Arrumei com um carinho. Você tinha arrumado? Aqui, velho, é assim. Você vai sair, tá na cabeça. Mano, vamos levar ele pra casa que eu vou fazer... Ah, o Mini Guazinago também? Ah, o Mini Guazinago mesmo? É bom então, leva, mano. O Renato veio aqui buscar a XJ pra ele ir no toque. Na verdade, eu tenho que pagar ou já tá pago? Não, você tem que pagar, né, irmão? Ah, depois eu falo, o Thiago não manda mais nada. Não, não manda nada. Ah, o Renato é folgado. Aí, pagou, pagou? Tá pagado. Tá pagado? Tá, mesmo. Pagado mesmo, mentira? Que ele vai embora, ó. Vela de piso? Ah, vela de piso. Pagou, né, Rê? Falou, gente. Falou, Rê? Falou. Falou, Rê? Ah, eu já deixei... É, peraí. Rê, Renato. Você pagou, né? Pagou, né? Pagou, né? Não pagou? Não. Renato! Ah, não, mano. Renato, na moral, viado. Você vai pagar. Não, na... Pega ele lá, velho. Não, Renato. Sai fora, Renato. Não, você vai pagar. Na moral, viado. Você vai pagar, mano. Você vai sair assim, viado. Olha que vag... Não, mano, cara. Renato. Ei, Renato! Não, Renato, na moral, velho. Olha que folgado. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Nossa, tá pegando muito, hein. O quê? Nossa, e eu? Quanto que deu agora? Agora vai ficar caro, hein? Não olha, 22. Misericórdia. Mano, o Renato, eu não sei por que ele faz isso. Tá, peraí. Vou pagar. Vou pagar aqui. Rapaziada, acabei de pagar. Ó, você tá de prova que o Renato tá não devendo. Vocês também estão de prova. Vai lá no vídeo dele lá. O Renato deu fuga, viado. Fuga? Fuga fuga. Pô, mas foi gostosinho, hein? Pega, pega. Pegadorinho. Ah, ele tá afogado aqui, ó. Eu sempre esqueço de botar o mano. Uhul! Nossa! Nossa! Ação fácil! Uhul! Mano, esse mini quadricigo, ele é muito top, velho. Ó. Vai dar um grau. Mano. Grau. O grau de esse mini quadriciclo é nervoso, velho. Na moral mesmo. Car stop, desligar na chave. Vamos levar ele pra casa. Porque, mano, ficou excelente, velho. Tem gasolina aqui, Mitico? Pra mim... Bem pouquinho, mano. Bem pouco? Vamos passar a abastecer já também. Vamos jogar ele aqui pra cima. Tem que arrancar a capota? Tem, tem. Meus amigos estão aqui, ó. Tá engatada. Mini moda aqui. Tá engatada. Parou em quem? Aí, agora foi. Mano. Renato, estraga tudo, rapaziada. Aê! Aê! Bracou dentro! Tá descontado? Vai macer, mano! Claro, � sul! Bora, bora. Mano, a mini-mota e a mini-bode fica muito legal, mano. Verdade. Dá vontade de ficar andando, né? Dá vontade de ficar andando toda hora, né? Morreu. Bora! Meus amigos, tudo carregado, tudo certinho, tudo embalado pra viagem. Vitico, muito obrigado. Mano, você salvou eu. Brincadeiras à parte de demorar e tudo mais, mas sei que o Renato zoou o plantão, né? Mano, você salvou o meu mini quadrigico, você não tá entendendo. Eu pensei que nem ia funcionar mais, é que eu não entendo muito. Aí você entende pra caralho, né? Mano, demorou, então... Brigadão, sucesso. E a nice quando eu vier trocar os equipamentos SB1000, volta aí. Demorou? A nice. Valeu. Alô, mano. Bom, Vitico. Hoje não, Fiat. Bora! Bora, bora! Partiu, partiu. Ai, que arzinho gostoso, mano. Eu amo, Arcanza. Dele, Dele. Bora, Dele sim. Ô, James, pega de agora, tá? Ah, vai cair, vai quebrar tudo. Mano, tá um cheiro, rapaziada, tá um cheiro de gasolina aqui. Vocês não tem noção, alguma moto... Eu vou descer, é só a mini moto do Renato, velho, aqui, ó. Tá vazando gasolina. Não dá um choque de gasolina aqui? Nossa, é demais. Meu pai vai me matar, mano. Vaza o gasolina em algum lugar. Vai. Ah! Ah! Porra, viado, caiu, foi tudo. Eu vou tirar ele, não vai ficar... Nem usava segurar isso na hora, só ia jogar, cara. Só teve caído sozinho. Mas tá bom. Ah! Escape, velho, do Renato. Peraí, tá rolando tudo aquilo. Uh! Dá pra frente. Aê! Aê! Chique, chique. Rec, 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 rec. Aê! Boa! Mano do céu, olha a gasolina que vazou aqui, ó. Esse aqui é gasolina vazada, ó. Isso aqui é caído da sua moto aqui, ó. Tá vendo, ó. Moiou tudo aqui. Será que é gasolina mesmo? Deixa eu ver. Hum, gasolina mesmo. Tá, pega! Cê é louco! Tá doido! Cadê? Ah, você trocou de dedo? Cadê, viu? Eu sou mágico, cara. Segura aí, mano. Mano, eu vou lá mostrar para os moleques o meu novo quadriciclo. Agora sim, a vizinha que me aguente! Tá afogado. Mano do céu! Eu já entregui isso. O quê? Que eu não quero ligar? Só falta eu ter perdido o bagulho. Mentira! Não, mentira mesmo. Deixa eu ver. Tem um bagulho aqui que é uma chave geral, mano. Tá aqui o páreo. Não, 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 não. Não perdi isso aqui, não. É um bagulho vermelho, mano. Aqui, ó. Um bagulho vermelho. Cadê? Sumiu, mano. Mas como que formato que ele tem? É vermelho. Ficava lá em cima. Achei! Não é esse bagulho no chão? Tomara. Acho que ele é vermelho. Mas... Ah, mas quando esse pé não trabalha... Parece que esse bagulho aqui não tem nada a ver, mano. Tem que ver o bagulho dentro. É uma borrachinha. Pera aí. Rapaziada. Não, eu vou achar a borrachinha. Tem... É uma borrachinha. Vem aqui, ó. Eu vou achar essa borrachinha e depois vai... Ah, ferrou. É como se fosse um outro afogador. É como se fosse outro botão desse. Só que é uma borrachinha. Um quadro de ciclo difícil a pega. Nada, gente. Só tem que ligar a grava, meu. Uh! Bora, bora, bora. Bora, o melhor é bom. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora! Boa, bora. Boa, na moral, bora. É muito forte, bora, ó. Voltou, bora. Boa, bora! Boa, que a banda, eh? Boa, muito doce. Boa, muito doce, bora. Caramba, que reta essa roupinha branca? Quase que eu caio, mano do céu! Ia ficar bonitinho, cheio de terra. Caramba! Caramba, caramba! Chega, vizinho, filha da puta! Ah, parece que você jogou praga e acabou com o meu bebê. É, finalmente! Que isso? E fica brava! A gente tem praça no céu e deixa eu puxar? Dá, dá. É nada do céu! Não, 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 sai, sai, tem no céu! Não, mas... Eu nem consegui! Não dá! Olha como você tá fazendo a grama, fi! É só uma vultinha! Não, não, eu vou ter que tomar a chave de novo! Não, não, sai de boa! Sai de boa! Não, não, não! Não, não, tá aqui, tá aqui! Não, 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 deixa aqui! Não vou perder, não! Deixa aqui. Olha aí o que você fez aqui! Arrancou tudo o cio, desgraminha! Que que você quer? Eu que paguei, fi, eu que paguei! Pagou nada, você deu um pulga! Seu zóio que você pagou, depois vai embora, deu fuga. Você fechou tudo? Porra, viagem. Ficou bom? Ficou bonzinho? É, eu só perdi esse negócio daqui, que eu tive que colocar fita agora. Ah, é, Diego. É, o... Caso cair, não perder o quadriciclo, mandando pelo mundo. Eu tinha culpa ainda, ele nem cuida do quadriciclo dele. E tá meio ruim aqui essa parte. Quem foi na piscina? O Renato, sim. Não, foi um acidente. Foi o Renato, ele falou que tá tudo enferrujado por dentro. Tudo. E você? Teve que trocar o olho quantas vezes? Duas. Duas vezes. Duas vezes trocar o olho. Mas ficou bom? Não, falou que ficou, né? Agora o Renato terminou de quebrar a ignição. O Teco falou que ficou bom? Não, o Teco não tava lá, mas o Menteco falou que tava bom. Ficou bom, Teco? Ficou novinho, Teco? Ficou bom? Memo? Ficou forte. Ah, nem viu, nem tá... Cadê a chave, Teco? Deixa eu ver se... Eu quero só testar se você vai ligar, porque eu perdi a chave da ignição. O que eu perdi, rapaziada, aquela hora que eu tirei lá de cima, ó, foi essa parte aqui, ó. Daqui de cima. Vamos ver. Tá ligando. Às vezes aqui tem água ainda. Será? Não. Meus amigos, então... Mano, mini quadriciclo arrumado. Agora, mano, eu vou dar um talento nele, tá ligado? Eu vou botar o escape original. Tá feliz, ó. Tá feliz. Tá ligado. Mano, vou colocar o escape original de novo. Vou... Vou, tipo, tirar essa parte de lavar, lavar a roda. O Thiago trollou meu mini quadriciclo, acabou com ele. Nossa. Renato, bom na piscina. Mano, agora eu vou realmente cuidar dele, tá ligado? Tem uma traseira dele aqui, ó, mó bonita. Coloca aqui um... Era folha? Não era folha, uma churrasqueira, fazer carne. Fazer carne. Tem uma churrasqueira aqui, ó, que eu costumava ficar mais pra trás. Mano, o grau bem certinho. É tipo aquela do Thiago? É, isso. Tipo isso aqui, ó. Só que o meu era maior. Então, coloca aqui, coloca o escapezinho. A gente dá pau, mano. Se não essa vizinha enche o saco, essa chata, vem a colinha. Mano, mas é isso. O mini quadriciclo tá de volta em casa. Tá funcionando, tá andando. Gostei muito. O Renato tá me devendo 280 reais. Vou te contar do aluguel da casa. Se você gostou desse vídeo, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não foi inscrito, demorou. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho